Salve, salve rapaziada, boa noite pra todo mundo, o jogo aqui, saiu hoje o campeão da Champions, né, o City, todo mundo já imaginava que o City era o favorito, né, mas durante o jogo pegou um time encardido da Inter, né, que complicou o jogo e o De Bruyne se machucou cedo também e eu falei, porra, mas será que o City não vai conseguir ganhar da Inter, mas venceu. Vamos falar desse jogo, tá, Ederson, jogador que começou nas categorias de base de São Paulo, grande partida hoje, tá, vamos falar de Marinho, e aí, vai fechar com Marinho quando, Joba? Vamos falar de São Paulo e Palmeiras, tá, muito importante, vamos falar da final da NBB hoje também. Mas enfim, antes de tudo, galera, triple C aí, curte, compartilha e comenta que é muito importante, beleza? Se inscreva no canal, é gratuito, não custa nada e você não perde o dedo, além de fortalecer a mídia alternativa, amanhã é dia de choque rei, você pode fazer as suas apostinhas na One X Bet, é só clicar no primeiro link, no primeiro comentário fixado, faz seu cadastro em 30 segundos e utilize esse código, tá passando aqui embaixo na sua primeira aposta. Beleza, galera? Seguinte, hein, as melhores cotações do mercado estão na parceira One X Bet, além de você não ter dor de cabeça na hora de receber sua grana. One X Bet, primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá, galera, vamos começar por onde aqui? Vamos falar da final da Champions, né? City venceu a Inter de Milão por 1x0 e conquistou o título tão sonhado, o primeiro título da Champions do City. E merecido, né, galera? É tripse-coroa dos caras lá, ganharam a Premier League também. É um time redondinho, velho, um time que joga bonito nas mãos do Guardiola, né? Hoje teve dificuldade? Teve, velho, porque time italiano em final é muito complicado, né? Os times italianos, Inter, Milan e Juventus sempre soube jogar decisões, né? Então ainda estava até que conseguindo anular algumas peças do City, né? E ainda contou ainda com a saída precoce aí do De Bruyne machucado, né? E complicou ainda mais, porque o De Bruyne é o jogador mais técnico do City, né? E tem um cara aí do nosso elenco que se comparou o futebol dele com o De Bruyne. Impressionante, né? Vocês já sabem quem é, né? Enfim, galera, 1x0 campeão, o City se consagrou campeão da Champions e, né, parabéns ao Ederson aí, né? Ederson, que é um grande São Paulino, começou nas categorias de base do São Paulo e conquistou merecidamente o título da Champions, né? Ele tem como ídolo o Rogério Senne, né? Acho que na época dele de garoto ele via muito o Rogério jogar aqui na base do São Paulo. Parabéns ao Ederson e parabéns a todo elenco do City. Beleza, mas vamos lá, galera. Vamos lá agora falar um pouco da NBB e teve a final hoje, gente. Foi uma pena, cara, porque o São Paulo merecia, velho, merecia ser campeão, né? Conseguiu eliminar o Flamengo na semifinal. Flamengo, que também é um dos bichos papões aí do basquete brasileiro. São Paulo conseguiu eliminar. Esteve próximo da vitória em dois confrontos contra a Franca, né? Aquele jogo 3, velho. Eu assisti o jogo 3, mano. A vitória era nossa, estava nas mãos do São Paulo naquele jogo 3. São Paulo estava com vantagem no placar. Isso não me falha a memória, faltava dois segundos e meio. Dois segundos, gente. Bastava cada um marcar o seu, velho. Teve uma falha de marcação e aquela falha de marcação custou o título. Porque pra mim, se o São Paulo ganha aquele jogo 3, tinha se consagrado campeão. Né? Mas foi uma excelente campanha, né? O time de basquete merece aí. A torcida também lotando ginásio todo jogo. Lota o Morumbi, lota o ginásio, gente. A torcida do São Paulo merece muito, mas muito conquista de títulos, velho. É por isso que eu sou tão chato aqui. Eu cobro tanto, porque essa torcida merece, velho. Não é se contentar com chegar em final. A torcida do São Paulo merece conquista, velho. Por tudo que ela vem fazendo aí nos últimos 12 anos. Tá merecendo muito. Infelizmente, não veio hoje na NBB, né? Vamos ver se o Dorivar e o elenco aí conseguem conquistar alguma coisa pra essa torcida tão sofrida aí e que merece demais alguma conquista de expressão aí. Infelizmente, pra mim, o São Paulo acabou perdendo o título naquele jogo 3 aqui no ginásio do Morumbi, no último lance. Faltando dois benditos segundos. Mas já foi. Agora não adianta. Parabéns aí à Franca e parabéns também ao São Paulo. Beleza, galera? Galera, lógico, jogadores de basquete não ganham igual, por exemplo, o nosso elenco de futebol, né? Então merecem sim aplausos aí ao time de basquete do São Paulo. Vai, vai. O time de São Paulo é cascudo. Vai conquistar ainda essa NBB. Mais cedo ou mais tarde. Beleza? Pode anotar aí. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar agora aí um pouco do jogo da manhã. Depois a gente fala do Marinho, tá? São Paulo e Palmeiras. No Morumbi, 50 mil ingressos vendidos antecipadamente e teve um grande reajuste, cara, nos valores do ingresso pra esse jogo. Teve um reajusto bem grande. Mesmo assim, vendeu 50 mil ingressos. E eu acho que vai ter lá pelo menos 55. Se não tivesse sido ajustado, eu acho que teria lotação máxima, uma 62 mil, né? Mas é um grande público. A torcida vai incentivar. O que a gente tem que pedir pros jogadores amanhã é muita atenção com o time do Palmeiras. É um time muito bom. Muito bem treinado. Atenção nos 90 minutos. Mas não tem que temer, velho. Não tem que temer. Tá? É um jogo difícil para as duas equipes. Tem que respeitar o adversário. Lógico que tem, porra. Tem que respeitar, né? Mas não tem que temer. E eu acho que, principalmente no Morumbi, o São Paulo tem, sim, amplas condições aí de vencer a partida amanhã e dar esse presente aí pro torcedor. E lembrando que o São Paulo veio de uma derrota no Brasileiro contra o Grêmio. O Grêmio precisa desse resultado, desses três pontos amanhã pra não perder, né? Perder o pelotão lá da frente de vista, né? Eu fiquei com o pé atrás com uma coisa aqui, tá? Árbitro do jogo. Rafael Claus. Vulgo Rafael Palmeirense. Ele é um bom árbitro, tá? Eu reconheço que ele é um bom árbitro. Eu fiquei decepcionado dele com aquela final do Paulista, né? Com aquele lance de falta no Caleri. Mas também eu acho que aquilo não interferiu muito, porque aquele jogo, né? O Senna fez cagada, velho. O time já entrou querendo se defender no Aliança, se escorar numa vantagem, né? Mas teve o segundo gol do Palmeiras naquele jogo de 4x0, que foi uma falta vergonhosa em cima do Caleri, né? Ninguém falou nada. É lógico. Foi contra o São Paulo. Mas de qualquer jeito, eu acho que o Palmeiras conquistaria aquele título paulista pela atitude do São Paulo, tentando se escorar na vantagem que conseguiu fazer no Morumbi, né? Mas o Rafael Claus, aquela vez você se cagou, hein? Ainda você foi ver lá e confirmou o gol e teve uma falta claríssima no Caleri, né? Mas todo mundo sabe que o Rafael Claus é palmeirense, né? Todo mundo sabe que ele é palmeirense. Mas enfim, esperamos uma boa arbitragem do Claus. O que eu acho mais complicado é o seguinte, não é nem o Claus, é esse cidadão nojento aqui chamado Wagner Hillway, que vai estar à frente do VAR amanhã. Esse cara, ele sempre chama o árbitro quando é algum lance, né? Que vai desfavorecer o São Paulo. Tem um lance na área pra dar um pênalti pro adversário do São Paulo, ele chama o árbitro. Tem pênalti a favor do São Paulo, ele não chama o árbitro. Marca o nome desse cidadão aí, Wagner Hillway. Inclusive, esse cidadão tava lá em Itaquera. Nesse último jogo vergonhoso que foi em Itaquera, que teve o gol do Caleri anulado, que não foi marcada um pênalti pro São Paulo na área do Corinthians. Aquele pênalti que marcou pro Corinthians Mandrake, era esse cidadão que estava à frente do VAR. Wagner Hillway. É esse cara que eu tenho mais medo do que o Claus, esse cara aqui. Tomara que ele tenha vergonha amanhã. Se for pra chamar a arbitragem, chame pros dois lados, viu, Wagner Hillway. Estamos de olho em você aí, cidadão. Mais uma vez, se você fazer esse monte de papatilgueira contra o São Paulo, eu vou te perseguir até o final do campeonato aqui. Eu vou encher o seu saco, senhor Wagner Hillway. E vou encher o saco da diretoria do São Paulo, se ele tiver mais um erro contra o São Paulo aí, o Wagner Hillway, pro São Paulo não deixar esse cara estar mais em jogos do São Paulo. Isso aqui é promessa que eu faço pra vocês, hein. Se ele errar contra o São Paulo de novo nesse jogo aí, eu vou encher o saco da diretoria, pra diretoria vetar esse cara pra ele não estar mais envolvido no VAR em jogos do São Paulo. Marinho, galera. O Marinho é o seguinte, né? Talvez o São Paulo tenha resposta até terça-feira do senhor Marinho, né? Teve a reunião do staff dele aí. É muita controvérsia, né? Tem jornalista que solta uma informação, tem jornalista que solta outra, né? Mas o que se falou muito, que a grande maioria falou é o seguinte, teve sim uma reunião, né? Ontem, na sexta-feira, entre o staff do jogador e a diretoria do São Paulo, né? Pra ver se avançava nessa negociação. São Paulo deu uma melhorada na oferta, passou de 450k pra 500k, né? Além de dois anos de contrato. Eu acho que tá bom aí, né, Marinho? O que você quer mais? Você não tá valorizado mais, Marinho. Você não é aquele Marinho que saiu do Santos, eleito o melhor da América. Você tá desvalorizado. Serão melhores quem tá banco no Flamengo aí. Então, tá bom aí, né, Marinho? É? Quanto mais você demora aí, cara, mais a torcida fica com bronca de você. Vem pra cá, aceita, se levanta de novo e ajuda o São Paulo, cara. É isso, né? Dorival, você sabe que o Dorival vai te dar chance, né? Lá no Flamengo, de 29 jogos, da dupla Dorival e Marinho, em 15 ele foi titular. Ou ele vai... Ele prefere ficar ganhando mais do Flamengo e ficar encostado treinando separado. O que você prefere, Marinho? Vamos ver se resolve isso no começo da semana aí, galera. Eu já tô com o saco cheio dessa novela do Marinho aí, tá? Deixa a sua opinião aí, galera. Então é isso, galera. Amanhã, convite. São Paulo e Palmeiras. A gente vai fazer um pré-jogo por volta das 14h. A gente começa um pré-jogo. Dá as 16h, transmissão. Reações. Da Rádio Jovem Esportes. Esperamos vocês, tá? E quando acabar o jogo, tem o pré-jogo aqui nesse mesmo canal, no Jovem Tricolor. Tá bom? Estão todos convidados amanhã para São Paulo e Palmeiras. Tá bom? Teve rodada hoje já do Campeonato Brasileiro. Santos 0, Curitiba 0. Beleza? Corinthians e Cuiabá estão jogando nesse momento aqui. CCC, curte, compartilhe, comenta, se inscreva no canal. Não custa nada, é gratuito e primeiro comentário, link da parceira 1xbet. Tá bom, galera? Convite feito para vocês aqui e eu vou chutar um resultado aqui, tá? São Paulo 2, Palmeiras 1, amanhã no Morumbi. Não vou ficar em cima do muro. Tá bom? Forte abraço, ótimo final de semana para todo mundo. É nóis. tchau, tchau, tchau. Obrigado.